É porque acabou de acontecer, amorzinho Pode ser Nossa, velho Tanto de gente que parou pra ver Olha ali, virou o carro Ah, eles estão ligando, deve estar ali ainda Ó, ó, tá saindo fumaça Falei pra você que acabou de acontecer A gente perdeu o dever porque a gente estava conversando um pouco Perdeu o dever, nossa, que horror Perdão Como é que esse carro foi virado desse jeito? Tenta pegar alguma coisa, nossa Falei pra você, ele veio de lá, ó, do outro lado, amor Capotou do outro lado E caiu pra cá E dura esse trânsito que agora vai atrapalhar o socorro, né? Nossa Ele capotou lá do outro lado Ó, ele destruiu a grade Falei pra ti E bateu no outro carro ali, ó Que vinha vindo Nossa, que perigo, que dó Que é Que é Deve ter parado ali, né? Olha aqui, ó Meu Deus, cara Foi agora o negócio Ai, ela tá grávida Meu Deus Meu Deus